Oi, eu sou a Stephanie e eu vou tocar uma música que se chama Como os Aquilo É assim Como os Aquilo Quero chamar Mais alto Que eu puder Só pra te ver Me apagar a ti E chamar sua atenção Para mim Preciso de ti Preciso de ti Pequeno de nós Da tua paz Quando eu te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha cintura Serão todas as felizes Mesmo na ter santidade Que eu amo somente a ti Senhor, senhora, não vejo eu Faz o meu amor Faz o meu amor Faz o meu amor Faz o meu amor Em mim Seja com minha casa Mas me apaga um lindo Thoth ou meu amor Faz o meu amor Subscribe